Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, diretamente aqui do home office nosso Para quem está chegando agora no canal, todos os dias eu faço um vídeo para mostrar nossa rotina de consistência de uma continha de R$ 5.000, uma continha pequena para trade, para day trade e aqui hoje aqui a gente bate meta, costumamos bater meta de R$ 2.500 por dia nessa conta né e o que eu fiz nela hoje aqui foi o seguinte eu no mini índice, isso aqui é o mini índice, fiz R$ 4.074 no mini índice, agora aqui aqui ó, mini índice, tá, mini índice, agora aqui são 1 hora e 6 minutos, as metas aí nossas a gente estipula fazendo a parte da manhã ou quando bater os alvos, os alvos ou a meta de R$ 2.500 da conta, por que isso pessoal? é interessante a gente ter metas, definir nossos trades e operar tranquilo ali dentro daquela meta, entendeu? Aqui é do EAD né, aqui é onde a gente acompanha pelo EAD, nossas linhas, nossas entradas, nossos alvos vídeos, tá, aqui é o que o pessoal acompanha no EAD, tá, acompanha essa tela aqui, tá, então é importante a gente ter essas metas e fazer essas metas, é, o intuito dos vídeos aqui da rotina do trader é sempre estar mostrando o que ninguém mostra, que são os resultados e é interessante isso aí, porque falar e ficar palestrando sobre resultados, muita gente faz, isso cria é, é um pouco de ilusão, sabe, começa a falar de robô, começa a falar de é, de joguinho, um monte de coisa aí que tem, é, que é opção para as pessoas e as pessoas ficam perdendo muito tempo tempo com coisa que não dá, não dá, não dá para andar para frente, tá, a verdade é essa, a gente perde muito tempo em coisas que não, que a gente não evolui, então a gente precisa ter evoluções quando a gente está estudando, é, muito, muitas pessoas querem chegar no mercado e já chegar a meter no pé, tenho dinheiro, vou fazer aqui acontecer e boa, aí vai ficar perdendo bastante, outros são os desesperados, é, bem isso pessoal, você tem que entender a sua situação, você está desesperado, é, querendo agarrar a única solução, porque você vê isso aqui como uma forma fácil de ganhar dinheiro, tá, e você ignora as etapas, ignorar as etapas no mercado desse aqui, é você assinar seu atestado de óbito, tá, na, pelo menos financeiro, tá bom, porque você vai perder dinheiro, você não vai entender o raciocínio do mercado, você não vai entender o que que você precisa fazer aqui, tá, então assim, é, você tem que dar um tempo aí para as coisas acontecerem, tá, muita gente está estudando, está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro em swing trade, está ganhando dinheiro no day trade, no, no, no futuros, olha aqui o Forex, eu mostrei o Forex aqui, a queda aqui do SAP, que a gente opera, olha aqui, observe o movimento do SAP aqui, ó, foi lá no topão, né, ele deu, abriu com gap, foi lá no nosso alvo, bateu nosso alvo, e teve essa queda linda aqui, fez o mesmo, o movimento bem parecido com o índice, abriu lá no, no ponto lá em cima, e veio fazendo pullback na linha de tendência, tá, isso aqui, influencia, né, o SAP, né, o SAP, ele influencia no, nos mercados nacionais e internacionais e nas outras, nos outros mercados aí, na ações e tudo mais, porque isso aqui são as ações americanas, e o pessoal olha muito como tá os Estados Unidos, os investidores estrangeiros investem muito no Brasil, e, e a gente observa muito aqui o mercado fora, e eu opero o mercado fora, esse mercado SAP e o Forex, tá, e aonde, é, se você quiser acompanhar também, é, essa plataforma e tudo mais, eu vou ter o link aí na descrição, vou deixar o link na descrição, você pode baixar aí a conta demo, a conta real, também, se você quiser operar isso aqui, tá, operar o Forex, tá, e, e acompanhar junto, pra, pra tá, ter uma noção macro do mercado, e, e poder usar isso sempre a seu favor aí, você vai ver como que tá o mercado fora, agora, você vai observar como que tá o nosso mercado futuro aqui, e operar legal, tenho também aqui o, o Forex, que deu uma compra legal pra gente aqui, ó, deu uma compra legal aqui, tá, no euro dólar aqui, deu uma compra muito legal nos nossos pontos, galera que tava ontem na sala pegou isso aqui, e a gente tem uma venda também ali, lá embaixo ali, já tem uma venda armada, tá, pra pegar o rompimento, então, a gente já deixa tudo armado, nos pontos de precisão aí, pra tá operando legal, no JPY aqui, é, que é o outro par que a gente opera, é, ele deu alvo, tá, foi lá, lá em cima, a gente pegou o rompimento daquele canal, e veio dar nosso alvo aqui embaixo, tá, sempre com operações de swing trade, a gente faz as operações de swing trade, analisa bem, entende o que que tá acontecendo aí no mercado, mercado, é, no Forex eu posso deixar as marcações assim, de alvos, onde eu quero, tudo, pra galera ir aprendendo e fazendo dinheiro, né, é, no nosso AD Forex aí também, então é, deu nossa meta aqui, nossas metas aqui, equivalente a metas de, vai dar metas de, dois, três dias já, quatro dias, só essa queda aí, pra gente aqui, tá, então, foi bem legal aí, galera, com certeza aproveitou, tá, e vamos voltar lá pro índice aí, que eu vou mostrar o dólar também, que a gente operou na continha também o dólar, então é isso aqui, ó, no índice, 4.074, e no dólar, vamos ver o dólar, é que eu só opero o índice aqui na continha, tá, sempre eu opero só o índice, pra galera, tem uma base, a galera que tá chegando no mercado, vou operar o mini índice, né, deixa eu ver o dólar aqui, no dólar aqui, ó, na mesma conta, 3.300 reais, 3.300 reais, tá, então, deu um total aqui na conta, vamos ver aqui os stops e tudo mais, é interessante acompanhar, pra gente entender, pegar o relatório de performance de hoje aqui, ó, tá, pra ver quantas operações, 10 operações, tá, nenhum stop, 10 operações, 100% vencedoras, nenhum stop, trade de precisão, trades de precisão, pegou alvos longos no dólar, um trade só no dólar, tá, vamos dar dois trades no dólar e o resto tudo no mini índice, então deu um total aqui de 7.374, reais, isso aqui é pra mostrar pra vocês também, assim, que é possível fazer desde que, é, você entenda o mercado, entenda o, é, o, o que, o que a gente, o que o mercado, no nosso caso, a gente tem uma, uma, a gente usa indicador, indicador, tá, eu não gosto de indicador, não uso, e, eu acho desnecessário, você tem que aprender a entender o contexto de movimentação do preço, dentro do intraday, dentro do day trade, quando você começa a entender isso aqui, você começa a aplicar estratégias, começa a dosar matematicamente, quantitativamente, suas, seus lotes, de forma a você treinar essas estratégias, não é só uma estratégia, que você pode, que você tem que pegar, você tem que pegar várias, de acordo com os mercados, pra aplicar e fazer seu dinheiro, tá, e ter esses resultados. Todo dia, na frente do computador, no nosso home office, e não tem moleza, né, pessoal, é todo dia de muito estudo, muita dedicação, pra poder colher esses resultados, tá, é, tem muita gente que quer coisa pronta, é, eu não gosto de, 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 isso aqui não é ilusão, é real, é todo dia, quem acompanha aí os vídeos da rotina, é só pegar lá os vídeos da rotina, a gente já tá há cinco meses mostrando a rotina diária de um trader, tá, de um trader já consolidado, né, pessoal, então, são cinco meses de gravações, e, se você quiser aprender aí, pessoal, entra aí no, no grupo, eu tenho um material gratuito, muito bom, tá, só pegar, entrar no grupo aqui, tá, os links na descrição desse vídeo, e se você quiser aprender e assistir nos vídeos, tem uma playlist pra membros do nosso canal, só entrar aí na, nessa playlist, assistir os vídeos, com calma, sem pressa, tá, você não entrou na bolsa até hoje, dá tempo de você estudar, primeiro aprende, depois o resultado vem, primeiro aprende, a ordem é essa, tá, pessoal, você não vai lá tentar pra entrar em sala, você não vai fazer nada, você primeiro tem que investir no seu conhecimento, estudando o seu tempo, sempre investido em conhecimento, tempo é dinheiro, quem perde tempo não gosta de dinheiro, tá bom? Então, é isso aí, sucesso pra todo mundo, deixa o like, entra aí no grupo, e tamo junto, todo dia, no nosso Rotina de Trader, valeu, abraço e até a próxima.